Olá pessoal, é o Slack Jeff e aqui, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje vamos fazer uma pós-instalação aqui do Debian, mexer em umas configurações, instalar algumas coisas, fazer os processos que eu sempre faço quando eu instalo o Debian. A gente não vai mexer em wallpaper, não vai mexer em temas, a gente tem um vídeo aqui no canal que mostra como fazer isso, mas hoje a gente vai pegar essa parte do motor, a gente vai trabalhar em outras coisas, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui no que a gente vai fazer. A primeira coisa que eu sempre faço, galera, após instalar o Debian, é trocar a senha do meu root. Vou entrar como sudo-sudo, deixa eu ver se está habilitado, acho que não está. Ah, está habilitado, fechou. Então, vou primeiro trocar a minha senha do meu root, do meu usuário administrativo. pswd-root, vou botar uma nova senha aqui e ok. A senha foi trocada, agora eu vou entrar como su. E agora sim logado como root, sem o sudo, porque eu não uso muito sudo. Então, o primeiro passo que eu faço é trocar a senha do root. A segunda coisa que eu faço é atualizar o repositório. Então, apt-update. A lista de repositórios, vou dar uma atualizada aqui, porque a gente vai fazer um outro processo aqui bem interessante. Ok, a gente só atualizou. A gente não vai atualizar a distro em si. Só atualizar a lista de repositórios. Para quê? Para fazer uma instalação aqui. A gente vai fazer uma instalação de um cara que vai basicamente pegar o melhor mirror, que está mais perto, que tem um link melhor aqui, para mim, no meu caso. A gente vai ter que instalar um cara chamado net-select-apt. Então, apt-instal net-select-apt. A gente vai instalar este cara aqui. Então, como eu falei, ele vai ver qual o mirror mais rápido para mim. E é muito fácil usar ele. Beleza. Então, a gente vai usar aqui net-select-apt. Sem argumento nenhum. Pode passar alguns argumentos. Mas hoje, agora, nesse momento, a gente simplesmente vai fazer o quê? Só rodar o net-select-apt. Ele vai se encarregar de fazer tudo para mim. Enter. Beleza. Ele está fazendo as conferências. Ver qual é o link melhor aqui de onde eu estou. Curitiba, Paraná. Esperar um pouquinho e vamos ver o que vai rolar. São configurações. Essas configurações que eu estou mostrando para vocês são configurações básicas. Você não precisa seguir tudo aqui, mas principalmente essas iniciais aqui servem para todo mundo. Algo genérico. Então, aqui ele mostrou para mim, está mostrando os repositórios, os 10 repositórios mais rápidos. Então, começa aqui pela UFPR, que é aqui do Paraná. Estou morando no Paraná, então esse é o link mais rápido. Ele gerou também, se eu dar um LS aqui, onde eu estou no momento, ele gerou o source.list. Se eu olhar lá nesse source.list, ele está já com o espelho da UFPR aqui, do Paraná. Está vendo? Está, inclusive, com o contrib. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso dar um CP aqui no source. Aliás, vamos primeiro fazer uma outra coisa aqui. Eu vou abrir um outro terminal. Vou entrar lá em etc.apt. Eu ia botar Slack e PKG. Vou dar um mv source.list para source.list.origine. Para quê? Para mim ter o original aqui. Está vendo? Esse aqui é o original. Minta o original sempre. Porque esse aqui já é um repositório à parte. É um arquivo à parte. Então, eu vou dar um mv, pode ser mv mesmo, source.list. Lá para etc.apt. Vamos ouvir para lá. Vou dar um LS aqui. Olha lá, o source.list está ali, prontinho. Está prontinho para ser usado. Aqui é a questão dos sourcers e tal. Beleza. O segundo passo aqui, galera, é ativar o contrib.nofree. Ele já está no repositório. RTC, apt, source.list. Ele já está com o contrib. A diferença é que o contrib são programas que têm dependências não livres. E o nofree, eles contêm esse repositório, programas não livres. Um com dependências não livres e outro com o software em si não livre. Então, a gente vai ativar esses dois aqui. Main contrib e nofree. Aqui embaixo no security também. Ok. É isso basicamente. Agora a gente vai atualizar, dar o velho apt update. Beleza. Já está carregando, pegando esse mirror aqui do Paraná mais rápido. Então, é interessante você fazer isso para pegar um repositório mais rápido. Um link mais rápido. Um mirror. Apt upgrade agora. Upgrade.al. Upgrade, né? Estou acostumado com Slack ou outras coisas. Beleza. Eu tenho 23... Ah, pensei que era 200. 23 mega adicionais aqui, né? Com pets e tal. Ok. Eu vou dar um sim aqui. Ele mostrou aqui os caras que vão ser atualizados. Vai ser coisa rápida. Um link mais perto aqui de casa, né? Beleza. Vai ser bem rapidinho esse procedimento. Tá? Essa parada ali de mirrors mais perto, que é com o NetSelect apt, a gente pode fazer no Synapse também, né? Mas com o NetSelect apt, a vantagem é que ele já cria source.list ali. E ele é rápido, né? Via CLI é bem mais rápido que ficar clicando, né? Então, isso que é o interessante. Tá? Deixa eu dar uma pausinha aqui para não ficar tão longo o vídeo. Deu nem para tomar água. Quando eu falei que ia pausar o vídeo, basicamente ele terminou aqui. Beleza, galera. Essa é a parte da configuração inicial. A gente pode... O sudo já vinha aqui ativado, já vinha habilitado, normal. Antigamente não vinha, né? A gente tinha que habilitar isso aí na raça. E hoje já vem tudo configurado para você, né? Está ficando cada vez mais fácil o Debian. Bom, essa parte terminou. Agora vem a instalação de softwares. Eu vou mostrar o que eu sempre instalo, tá? No Debian. Eu quero pedir para você deixar no comentário qual a configuração que você faz a mais aqui para deixar o seu Debian mais filezinho. Deixe aí no comentário para eu nem saber, tá? Que a gente pode ver aí, fazer um outro vídeo talvez mostrando também com esses outros procedimentos. Beleza? Agora, como eu falei, a instalação de softwares. A gente pode passar tudo em uma linha, mas como é um vídeo explicativo, eu vou fazer um por um, tá? Primeiro cara aqui é o Build Essentials, tá? APT Install Build Essentials. Para que esse cara? Se você quer compilar coisas no Debian, tem que ter esse conjunto aqui, esse pacote, tá? Então ele é interessante ter. Olha, já está na última versão aqui. Então a gente descarta, né? O Whisker Menu é para o XFCE. Para quem usa o XFCE, ele vem com um menuzinho simples aqui. Se eu quero um menuzinho mais completo, eu instalo o Whisker Menu, tá? APT Install Whisker Menu. Deixa eu ver se é assim. Sem traço. Então eu vou botar um APT Share. Whisker. Acho que é Whisker XFCE Menu. Deixa eu ver. Aqui, ó. Installed. Será que ele já não está, não? Vamos ver. Estamos no Debian 10. Talvez ele já venha por padrão, né? Já vem por padrão, tá? Então não precisamos alterar. Instalar. Ok. Menu Whisker aqui, ó. Eu só vou dar um Adicionar, tá? Vou fechar, vou remover aqui esse outro menuzinho aqui, ó. No menuzinho, na seta. E vou jogar para cima aqui, tá? Ok. Estou com o Whisker Menu aqui. Olha só. Menuzinho padrão aí do XFCE, né? Vou configurar ele rapidinho aqui. No comportamento. Vou pôr uma pesquisa junto ao painel. Para ele ficar aqui, vou botar a categoria para o outro lado aqui, tá? Ok. Beleza. Está prontinho aqui, tá? Deixa eu já que a gente está fazendo isso aqui. Eu vou também... É... Vou deixar assim, depois eu arrumo. Bom. A outra coisa que eu instalo também, depois o Whisker. O Whisker não precisa instalar que ele já vem para o padrão, né? A gente vai instalar também um Firewall. A gente já tem para o padrão no Linux, tá? Em todas as distribuições, o IPTables, né? É um Firewall que ele é hardcore. Ele é bem avançado. Usado aí amplamente em servidores e qualquer outro tipo de coisa, tá? Até para os usuários domésticos é interessante utilizar e aprender. Mas como a gente está falando aqui de um usuário doméstico, a gente pode utilizar o FW. Se eu não me engano, ele foi criado, tá? Pela Canonical. O que ele é? Ele é uma interface para o IPTables, né? Então ele é bem simples de ser utilizado. Ele não tem aqui, né? A gente vai ter que instalar. Mas a gente vai fazer um cara mais simples ainda com a interface, que é o GU ou GU FW, tá? A gente tem o UFW e o GU FW. O que é o GU FW? Ele é uma interface para o FW, que isso por sua vez é uma interface para o IPTables. Só que ele é bem mais simples de ser utilizado para o usuário comum. Então está ótimo aqui usar o GU ou o GU FW, ou o GU FW, tá? Então o APT Install, GU FW, ou GU FW, tá? A gente vai instalar esse cara para fazer uma configuração básica. Você precisa ter um firewall aí na sua máquina, tá? É bem interessante você ter, né? Beleza, ele está botando os serviços aqui para o XSEN D. E a gente vai fazer o quê? A gente vai habilitar agora a questão do firewall, tá? Vou fazer uma coisa bem simples aqui. Deixa eu ver onde ele está aqui. Eu acho que ele está em sistema. Vamos ver, passar para o lado. Ou não. Configurações. Aqui, ó. Configuração do firewall, tá? Um jeito bem fácil. E realmente ele é bem fácil. Aí ele vai pedir a senha de root, né? Eu vou... Ver se vai aqui... Não. Ou a senha do meu user. Deixa eu ver. Ah, a senha do meu usuário. Provavelmente está rodando o sudo por trás. Ó, esse é o firewall, o GU-FW, tá? É muito simples ser utilizado. Quando eu vou dar aula para alguém, eu sempre indico a U. Se você é um usuário doméstico, pode usar. Usa esse cara. Porque ele é simples. Ele está aí, né? E é um jeito simples de utilizar, tá? Então, ele é bem simples mesmo, né? Ele está falando aqui. Para um usuário doméstico, né? Ó, a gente tem o perfil aqui. Para um usuário doméstico, a gente pode deixar aqui em início. E o estado aqui em ativado. Ele vai colorir aqui, tá vendo? Agora ele está ativado. Então, ele está falando tudo o status, né? Tudo que vem em common, entrada, é para recusar. Tudo de entrada, ou seja, um ataque vem como entrada, correto? Então, a gente pode recusar e a saída permitir, tá? Então, já está ótimo fazer isso aqui. Ele está indicando para um usuário comum, né? E tem outras coisinhas aqui. Você pode, inclusive, ir em regras aqui e adicionar alguma regra, tá? Permitir, tal, tal, tal. Ó, por exemplo, aqui tem algum padrão. Eu posso, por exemplo, permitir que o SSH, por exemplo, tá? O SSH aqui com a porta e tal, para ele ser habilitado, né? A gente pode fazer um vídeo só sobre isso. Deixe no comentário se você quer que a gente explique um pouco melhor sobre o FW e o GUFW. O IPT a gente pode fazer também mais para frente, né? Ok. Então, está ótimo. Só habilitar isso aqui está bom. Ele já está sendo executado. Negando, recusando tudo de entrada, tá? Tudo incoming, tá? Ok. A próxima etapa aqui que a gente vai fazer é instalar o outro software, né? Que eu uso bastante, ó, PT Install, é o Simple Screen Recorder, tá? Eu vou instalar esse cara aqui, porque eu uso muito, que é para gravar os vídeos. É o que eu estou utilizando no momento, tá? Cadem Live também, vamos ver se tem aqui, ó. O PT Install, Cadem Live, tá? Ó, bastante coisa. Cadem Live eu uso para editar vídeos, apesar que eu não uso mais. Eu não edito tantos vídeos. É bem difícil eu editar vídeo, mas eu sempre tenho aqui na minha máquina, tá? Então, essa parte de instalação de software, cara, fica por sua conta, tá? Como eu falei, o Build Essential, que é para compilação, se você compila, é essencial ter. E a parte do Firewall também, tá? Que é o UFW, o GUFW. É interessante ter essa questão, tá? Mas a questão do resto aqui, que a gente está instalando, fica por sua conta. O que você achar melhor aí, você instala, beleza? E outra coisa, a parte do repositório aqui, do link, do Mirror, realmente fica mais rápido, tá? Quando você usa lá o NetSelect, ele vai escolher o link mais rápido. Vai ser bem mais rápido para instalar coisas, atualizar e por aí vai. Deixa eu dar uma pausa aqui para não ficar tão longo. Meu filho está doidão, né? Bom, terminou aqui a instalação do Cadernive, tá? Ele já está aqui instaladinho, Caderno Multimídia, né? Está bonitinho aqui, tá? Fez toda a instalação com as dependências, é só você chegar agora e usar ele tranquilamente, tá? Aí, ó, o Cadernive está na mão. Desconexido Simples Screen Record também. Deixa eu até abrir ele aqui, para a gente ver. Tá aí, tá? Bom, o Webcam também, o Goof, né? Goof, você viu? Vou instalar para mostrar o Webcam aqui, ó, que você está me vendo. Galera, já de antemão, o curso do like.jaf.com.br. Dá uma olhada lá no meu site, que tem cursos bem baratos. E 100 horas aí, mais de duração de cursos, cara, por um preço bem acessível. Deu uma olhada lá no meu site, link na descrição. Bom, aqui também instalei o Goof, tá? Está na mãozinha aqui, não deu porque eu estou na VirtualBox. E o Steam, né? Vamos ver se tem o Steam aqui. Steam eu não jogo muito, mas não tem. É... Bom. Outra coisa aqui também que a gente pode fazer é alterar... Deixa eu ver um negócio aqui, ó. Alterar a... Bom. Posso alterar aqui também a aparência, ó. Vou botar um Dark aqui. E os ícones Breeze. Só que ele não está reconhecendo tudo. Acho que eu tenho que atualizar, tá? Vou deixar assim. E aí eu vou remover esse painel. Porque eu não gosto desse painel embaixo. Acho que ele está no Dark, né? Ou não. É... E vou passar esse outro painel aqui para baixo. Tá? Vou tirar o Lock aqui. Outra trava. Vou jogar para baixo. E vou travar de volta, tá? A aparência aqui eu vou diminuir um pouco o Alpha para ficar um pouco transparente. Ele ficou dessa forma, né? Ficou um pouco mais bonito, tá? Mas eu não uso, né? O XFC é muito rápido. As crianças que tem aqui em casa, cara, elas usam com o I3, tá? Eu já mostrei aí as teclas de atalho e tal. Então, antigamente a gente usava aqui com o XFC, mas hoje em dia até eles utilizam o I3. Eles sabem já utilizar ali tranquilo, tá? Muito fácil, né? Então a gente vai fazer exatamente isso. Eu tenho install I3, tá? Porque é o cara que eu mais uso aqui. Deixa eu ver se ele já vem com o Start. Já está instalando o Status também. O Lock também, que é para travar a tela, que a gente tem vídeo no canal configurando o I3, o I3 Lock e por aí vai. A gente vai instalar para a gente usar. Eu não vou fazer a configuração porque eu já tenho, né? Vídeo aqui no canal, tá? Beleza. Está feita a minha configuração, tá? Vou logar, dar um log off aqui. Deixa eu ver se é aqui. Encerrar a sessão. E a gente vai selecionar agora aqui em cima o I3, tá? Vou botar aqui a minha sessão de Lack Jeff e minha senha. Vou usar o Alt aqui no caso para ser mais diferentes. E pronto. Aqui está o I3, tá? Aí era só configurar o I3 aí da forma que eu quiser, né? Ah, esqueci um software. Tem que ter, né? Um screen fit, cara. Porra, se eu não tenho screen fit, eu não fiz correto. Beleza. Aí, ó. Screen fit está na mão. Fechou. E essa é a minha pós-instalação do Debb. Tá? De um jeito simples, eu uso poucos softwares, né? Tem gente que usa bem mais softwares, então, como eu falei, a configuração inicial é interessante você fazer. Agora, na questão de instalação de software, fica por sua conta, né? Tem gente, por exemplo, usa o Audacity para editar áudio, eu já não uso mais, né? Tem gente que usa, que joga muito e eu já não jogo. É muito pouco que eu jogo, tá? E por aí vai. Aí fica ao seu gosto de fazer. Mas deixa no comentário qual é a sua pós-instalação, hein? Para a gente saber, para a gente ver se é interessante. Talvez a gente traga até um vídeo aqui a mais no canal, tá? Porque, como de costume, eu ano passado fiz um pós-instalação do Debb, esse ano com Buster, e assim vai, né? Cada versão a gente vai trazendo aí para vocês, para ver o que precisa ou não ser instalado, né? E por aí vai, tá? Cursos, mais uma vez, slackdf.com.br, preços acessíveis e até o próximo vídeo. Vamos pausar aqui e vamos gerar aqui, vamos botar esse Debb para quebrar.